Lá vai uma velha pé Se afastando pelo mar Branca visão que te espera Anseios de navegar Meus olhos seguem a vela Pela vastidão Ainda se torna mais bela A expressão do seu olhar Expressão vaga e perdida Que eu nem sei como explicar Nela deixo refletida Toda a beleza do mar Quero os horizontes novos Ele me vai fornecer Sou irmão dos outros povos Estão para além do mar Que eu nem sei como explicar Se afastando pelo mar 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 Teus olhos seguem a vela Pela vastidão do mar Ainda se torna mais bela A expressão do mar A expressão do seu olhar A expressão do seu olhar Expressão vaga e perdida Que eu nem sei como explicar Nela deixo refletida Toda a beleza do mar Quero os horizontes novos Que ele me vai fornecer Que ele me vai fornecer Sou irmão dos outros povos Que estão para além do mar Que ele me vai fornecer Amém.